Invenção, aquilo que criamos e nos apegamos porque são coisas que nos enchem de orgulho e porque queremos o reconhecimento de que fomos nós que fizemos. Contudo, eu lhe pergunto, e se a invenção for maior que o inventor? Neste vídeo, iremos falar sobre o filme A Batalha das Correntes, que conta sobre o conflito entre Thomas Edison, George Westinghouse e Nikola Tesla, na busca pela criação de uma fonte de energia elétrica que fosse capaz de iluminar todo o território dos Estados Unidos da América. Ao longo do filme, vamos nos aprofundando em cada um dos personagens e com isso vamos descobrindo o que uma disputa pode causar. Claro que naquela época não existia concorrência como hoje, onde existem diversas empresas. Contudo, quando refletimos sobre este assunto atrelado ao filme, vemos que os personagens acabam por jogar sujo para conseguir o que querem, desde mentir, criar falsas provas, tentar incriminar o outro, expor documentos e por aí vai, chegando a um momento em que você nem se lembra mais quem começou e quem é o culpado disso tudo. Pois bem, por vezes isso também acontece em nossas relações. Nos aprofundamos tanto em problemas e situações que queremos nos ver vitoriosos e com isso acabamos por nos afundar e deixar de sermos nós mesmos. Nos perdemos e perdemos nossos valores em prol de uma disputa, reputação ou fama, quando na verdade deveríamos encontrar outras alternativas que pudessem nos ajudar a chegar ao nosso objetivo. Em uma cena, o próprio ajudante de Thomas Edison lhe diz que ele deveria usar suas ideias para conseguir levantar o dinheiro que necessita, seguindo seus valores e não se deixar derrotar pelo que está acontecendo. Baseado nisso, precisamos deixar de lado a ideia de que estaremos perdidos se as coisas não saírem como planejamos. Afinal, sempre existe uma chance de repensar a estratégia e atuar de uma forma diferente. Para isso, precisamos transformar o sentimento de dor, sofrimento, angústia ou qualquer outro em algo que lhe dê a energia para você fazer diferente e com isso ter o sucesso que tanto almeja. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que nosso orgulho nos atrapalha a pensar. Nossos sonhos ou concepções do que queremos podem nos colocar em apuros quando projetamos uma imagem de que somos imbatíveis ou quando não consideramos outras variáveis que podem afetar o nosso dia a dia. Afinal, queremos que tudo aconteça exatamente da maneira como pensamos e não nos preparamos para as adversidades e possíveis alternativas caso outras coisas aconteçam. Assim, a frustração te domina e acaba por ditar suas ações e justificar um comportamento que não faz parte da pessoa que você é. Por isso, tenha metas e objetivos em sua vida, mas não foque no sucesso e na fama ou coisas do tipo. Se permita mirar apenas na satisfação durante a jornada e as coisas naturalmente serão mais fáceis. Além disso, não se esqueça de que as adversidades que encontramos na vida nos dão a oportunidade de tentar e com isso nos transformar em seres mais experientes e preparados para uma nova jornada. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! e aí Obrigado.